Recorridos pela nossa marca 30 minutos, 30 minutos do primeiro tempo do espetáculo, aqui na Frasqueira Brasileira, um Série C, olha o CSA na boca do gol, a quem mata e tá lá! O CSA, no vacilo da defesa, o Diago Marques empurrou pro fundo da rede, escapou aqui na ponta esquerda, o garotinho Roberto, ele meteu a bola rasteirinho, a bola passou por toda extensão de grande área, aí sobrou açucarada na cara do Carlos Eduardo, e o matador Diago Marques não desperdiçou, de primeira, ele meteu pro fundo das redes, aos 30 minutos do primeiro tempo, abre a contagem, a equipe alagoana aqui na Frasqueira, a bola morreu no fundo da rede Alvinegra, agora, no placar da 98, o ABC tem zero, o CSA tem um gol! O Felipe Albuquerque, ele solta corquinho pra Roberto, Roberto ganhou, invadiu a área, olha o segundo gol do CSA e o gol! 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 Gol do CSA, mais uma falha bizonha da defesa Alvinegra! Gol do CSA, o Roberto ganhou como 15 aqui na esquerda, tem um buraco, tem um buraco na defesa do ABC aqui na direita, Roberto ganhou no pé de ferro, invadiu a grande área, rasteirinha mais uma vez, eu achei que o Carlos Eduardo salvou, aliás, ele falhou na jogada, dava pra segurar essa bola, aí meu amigo, ela sobrou sozinha, pra novamente, Thiago Marques empurrar pro fundo da rede, sem goleiro, sem nada, há uns 38 agora, CSA faz 2 a 0, Hugo!